Salve, pessoal. Aqui é o Ferres. Beleza? Não dá pra falar beleza nem dá pra dizer que tá tudo bem, né? Afinal, o país tá entrando num catarse, tá ligado? De genocídio, de chacina, de homicídio, tudo por parte do Estado, né, mano? Esse Estado terrorista, que esse aqui é um dos únicos países do mundo que o Estado é terrorista mesmo. O Estado, você tem que ter medo é do Estado. Você não tem que ter medo de... Fora ter medo de cá te roubar, fora ter medo de seu filho se envolver com droga, Fora ter esses medos, você ainda tem que ter medo do Estado, que é o pior inimigo que a gente pode ter, né? Uma coisa legítima. Que a gente põe o governo lá, eu, no caso, não votei nessa desgraça desse governo, mas quem votou, põe o governo lá pra depois acontecer isso aí. Estímulo à morte das pessoas, né? Ou pós, né? Ou pós, porque foi o que o Bolsonaro fez agora. Acabou de acontecer essa covardia por parte do BOP, uma chacina de 25 pessoas, e tem gente que fica ainda nos comentários aqui, É, mas se morrer um ou outro, faz parte. Ou arrombado, faz parte, porque não é só família, porque não é seu irmão, não é seu primo, porque não é você, né? Aí faz parte, entendeu? Então para de querer pôr o bagulho numa média, mano. Não tem média, mano. Tem gente que tava em casa fazendo comida pro filho, velho. Sabe por quê? Foi morto? Porque é pobre. Porque é preto. Porque os corpos pretos na quebrada não importam. Nós estamos falando aqui de dentro de uma quebrada, ó. Você acha que aqui importa... Esses caras se importam com a vida da gente de alguma forma? Você acha mesmo? Tá ligado? Você acha que se fosse uma pessoa de classe média alta, na Avenida Paulista, em Moema, os caras iam chegar lá em Moema... Você já imaginou chegar num prédio em Moema e matar 25 vagabundo? Porque lá tem 25 vagabundo num prédio. Lá tem, você pode ter certeza. Que em Moema tem gente que vive do dinheiro desse país e não faz nada por esse país. Esse é o nome certo pra vagabundo. Tá ligado? Gente que vive de emenda. Gente que vive de encosto parlamentar. Tem um monte de gente lá que vive disso. Tá ligado? Gente que tá dentro da empresa só porque o pai é o gatilho da empresa. Entendeu? E aí o cara... Aí se joga esses predicados. Não, porque se morreu um outro inocente... Meu, você perdeu uma vida, você perdeu um universo inteiro. E a gente perdeu 25 vidas. Certo? São 25. O Rio de Janeiro, geralmente você pode multiplicar, hein? Você pode multiplicar porque os caras fazem cova coletiva, os caras somem com o corpo. Certo? É o que os caras fazem. Mas é a média que o Estado deu, né? Seis no hospital, em estado grave e 25 mortos. Nem um arranhão de uma espinha de uma roseira numa polícia. O cara entrou no mato, caçou o cara dentro do mato, entrou em barraco, caçou... Nem tropeçou numa vasilha sequer. Não tropeçou num paralepípedo. Ah, mas você queria que o policial também ficasse ferido? Não quero que ninguém fique ferido, não. Ao contrário de vocês, de ultradireita, a gente não quer que ninguém se machuca, não quer que ninguém morra pra um filho da puta fumar um baseado no alto de um prédio. Você entendeu? Pra um classe média alto, pra um rico, poder fumar sua maconha no alto do seu prédio, não tem que morrer 25 caras numa favela, não. Nem tem que ficar policial ferido, não. Mas não é muito estranho, convenhamos, que nem um policial... Uma farda não foi rasgada na operação, entendeu? E os motivos? Ah, o helicóptero passou lá, os caras atiraram no helicóptero. Vocês acham que foi isso mesmo que aconteceu? Vocês vão ser o último a saber, mano. Vocês vão ser o último a saber a realidade dos fatos, o que aconteceu mesmo dentro da quebrada, por que essa vingança. A gente não vai saber, como a gente não sabe um monte de coisa. Ah, mas foi apreendido um monte de fuzil, um monte de pó. Pronto, acabou o tráfico do Rio de Janeiro. Acabou, solucionou o país. Aí, doutor cara, tá ótimo. O país agora tá curado. Pronto. Mataram 25 caras. Uns deles vendedor de bala, outros vendedor de salgado. Outros estavam desempregados dentro de casa fazendo comida pro filho. Entendeu? Foram mortos porque não tem valor a vida humana dentro de uma favela. Não tem valor a vida humana com a cor da menalina mais escura. Não tem valor. Essa é a verdade. Certo? Aí, o que fizeram com o Genivaldo? O que fizeram com o Genivaldo de Jesus lá? As imagens estão aqui, mano. Você olha as imagens. Eu olhei essa imagem aqui, velho. Não tem como você não chorar vendo um bagulho desse, mano. Além do cara ser deficiente mental, tem um problema. Além disso, os caras viram o remédio do cara. Os caras vão e jogam o cara dentro do camburão e soltam a porra de gás dentro do camburão com as pernas do cara pra fora, mano. Pressionando aquela porta o tempo todo. Imagina a dor que o cara tá sentindo nas pernas enquanto ele é asfixiado por aquilo ali, mano. Vocês já foram numa passeata pra ver quando o cara solta uma porra de um gás aquele, aquilo ali ferra 500 pessoas, mano? Você imagina o cara lá dentro com aquela porra ali dentro, mano? Cara, esse país aqui é brincadeira. Aí vem uns arrombados. Ah, mas papapá, 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 papapá. Ó, nunca tomou um tapa na cara. Nunca tomou um murro na boca pra saber como que é uma tortura, como que é ser tratado pela polícia na quebrada. E tá querendo relativar, relativizar. E fazer o que eu fiz hoje aí, ó. Tava conversando com o Fernando lá da editora, da Comic Zone, certo? E ele mostrou pra mim, eu tô comprando esse depósito aqui do seu material. Eu falei, peraí, deixa eu ver isso aqui. Ah, o perfil do cara tá lá eternamente com o Bolsonaro. Eu falei, não, não. Já tira esse depósito. Já tira esse arrombado do trampo. Não, mas às vezes é um empregado. Tira o empregado que se foda. Esses caras não tão dando boi pra nós em porra nenhuma. Esses caras tão matando a gente, velho. Esses caras são a favor do nosso extermínio. Vai ganhar dinheiro da casa do caralho. O meu dinheiro não vai ganhar. Tira esse arrombado do bagulho. Tá ligado? Aí a gente ligou lá pra poder tirar o cara. Não, é o dono do depósito. Então que se foda o dono. Vai vender pra Bolsominion. Vocês não tão boicotando restaurante. Bagulho dos outros que... Nem é de esquerda. É gente que pensa. Que gosta de ser humano. Diferente dessa raça aí. Que cada vez tá se mostrando mais que não gosta de ser humano. Teve os enganados. Os que votaram porque foram iludidos. Bá, 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 bê, bê, bê. Mas tem os raça ruim. Que é os caras que não querem sair desse barco fétrico. Esse barco podre. Bolsonarento. Entendeu? Então a família do Genivaldo. Tá ligado? De Jesus aí, ó. Meu, meus pêsames. E sinto muito por fazer parte de um país que extermina as pessoas só pela cor da pele dele. Essa é a verdade. Tá ligado? É um vídeo triste. Eu vi os vídeos que o pessoal fez tudo aí se lamentando. É claro que a gente que tá dentro da quebrada sabe, né, mano? A gente já sabe. A gente vem amigo nosso morrendo. A gente vem familiar morrendo. A gente apanha da polícia. A gente é detido toda hora. É só eu sair de onde eu tô morando mais em paz lá pra vir pra qualquer quebrada que a realidade retoma. Não tem como fugir, mano. Meus trampos é tudo pra cá. Então o Vário enquadra. O Vário parou. O Vário parou. Mas você vê covardia com os outros na rua. Um motoqueiro não passa 10 metros sem ser abordado. É, Ferrez. Mas tá muito assalto. Tá muito assalto. A pão de ônibus mesmo. Por que que estourou agora? Assim como tem muita gente também com cartaz na rua pedindo dinheiro, pedindo comida. Assim como tem gente batendo na porta. Coisa que não tinha antigamente não, mano. Quanto tempo que favela não tinha isso? Os outros batendo na sua porta pra pedir comida. Isso aí não tinha não. Foi tudo com esse lazarento, tá ligado? Que as pessoas pôs no poder aí. E ainda ficam defendendo os atos desse covarde. Certo, Rafa? Deixe seus comentários aí, por favor. Se você quiser também se sentir... Não dá pra fazer... Não vou fazer indicação de livro, nada. Porque, mano, não tenho nem cabeça fazer indicação de livro, de nada. Tá ligado? Vou fazer o podcast hoje porque tem que fazer mesmo. É obrigação. A gente convidou as pessoas. Mas, realmente, é devastador, mano. Pros nervos de quem se importa com o próximo. O próximo não é só o cara de classe média que tá lá na Vila Madalena, não, Rafa. Não é só o cara que tá na Paulista, não. Não é só o riquinho que tá no Oscar Freire, não. O próximo é todo o cara que tem a pele preta, a mina que tem a pele preta aqui da Quebrada também. São próximos também. Tem família, sabia? Tem filhos. Essas pessoas têm sentimentos, têm sonhos. Viu o Estado terrorista? Ei, Polícia Rodoviária Federal, hein? Que beleza de treinamento que vocês tiveram. Bando de idiotas. Os caras do BOP eu nem falo, porque é jagunço do Estado preparado pra matar, né? É jagunço do Estado. E se você olha a porra do cara, o cara não tem o biotipo de rico, não. Esse cara moraria tranquilo dentro da mesma favela que ele matou. Ele moraria lá tranquilo. Olha a cara do filho da puta. Moraria tranquilo lá. Por quê? Que moraria lá tranquilo. Porque é o mesmo biotipo, mano. É o mesmo povo. Olha o sistema. Parabéns. Parabéns, sistema. Parabéns, sistema. Obrigado.